Antônio Geraldo, obrigado, viu Antônio? Sempre, 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 de coração. Muito mais, seu Antônio. E a gente estava comentando, eu agradeço demais a participação do senhor e a preocupação, tá certo? Todas as vezes, não só porque faço parte também da comissão, mas o senhor vem espontaneamente, todos os anos e todos os dias. Obrigado, viu, seu Antônio? De coração por esse registro, tá certo? Bastante especial, a presença de todos vocês. É tão difícil ficar, se você, se o teu amor é gostoso demais. Não é que eu te amo, me dá prazer, não é que eu te vencer. Estou buscando, olha a batida. O ministro do Torreão, de Arrupeiro do baixo, se nunca na matéria e na magia, do Minas e a Bumba, meu compadre Feliz e o Pinheiro, uma participação mais do que espacial. Pensamento. 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 E se quiser contar 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 E bom demais, viu? O resto dos anos eu já fico rico. Eu não preciso saber o que fazer. O tempo encontro, falar com seus amigos. Mas se eu fosse você, amor, eu voltava. Agora quem sabe quando vai direto o coração. Fique certo, amor. A porta vai. A porta vai aberta. A porta vai aberta. A hora é que eu vou. Ah, mais um pouquinho. Vai, vem. Fique certo, amor. A porta vai aberta. A porta vai aberta. Na hora que você chegar. Eu sei que eu estou aqui pra te libertar. Com a cabeça, com o coração. É, 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 é. Eu sei que eu pego um pouco. E sem saber lutar, eu não vou te fazer. Eu não me importou, não falo só pra dizer. Mas se eu fosse você, amor. Eu vou dar a nossa vida. 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 Só a necessidade. Eu te ver no seu. Na vida, eu vou dar a nossa vida. Então, vamos contar a história, vai. Vai, 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 vai. Nosso amor tá comissado E não vai ser maltratado por ninguém Distúrbio geral A pessoa especial do seu banho geral Existe de muitos anos atrás É na hora que nem carro de cana E no gelo que nem canso de bagulhinho Tá né, querido? Tudo começou a funcionar Vou botar a porta pra quem acusou de mim Este meu gosto triste não nasceu assim Era bonito que entrou no portal E com os andares era pra nada chegar E a alegria que jogava preferia E se exerceu, não tá malvado de um amor E não perdoou, só que eu fiz hoje tudo em mim E até bom, me ensinou a sorrir Me ensinou a sorrir Assim, quando tem alguém Que quando perde alguém, chora Também tem alguém que age Quando um amor vai-se embora Com a mesma simplicidade Que o pingo d'água se cola Tuay Quando um amor vai-se embora Com a mesma Bartola Que o pingo de casas Olha só, t MR English Se eu não tô, se eu não tiver que se desistar Quando você não luta, se eu não luta Quando você não luta, se eu não luta E a outra pessoa, quando você vai Eu tenho que morrer a pessoa Que esse teu casamento Será que a nossa filha, a nossa ilusão Será que esse teu casamento Se eu não tô, se eu não tiver que se desistar Será que o meu casamento Será que eu encontro, se eu não luta Estou partindo, se eu não luta Quando você não luta, se eu não luta Se eu não luta, se eu não luta Será que eu já fiz O Senhor te faz fechando dizer que já me esqueceu Pra todo mundo que o seu maior bebeu Será que eu não luta, se eu não luta, se eu não luta Se eu não luta, se eu não luta, se eu não luta E ninguém vai te amar como eu, sou eu E aí Do like,rue, orика, uau, oua, 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 oua Nossa é feliz dojar eu sou de espetar tanta ousagem que levantar Mas no dia que a poesia se arrebentou coma que as pedras Google 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 E aqui no São João, e aqui no Manuel Geral E aqui no Mainão, vira de galadeira Vem passar no Munique do Rio de Janeiro E aqui no São João, e aqui no Arrancimão E aqui no Interna do São João E aqui no Marcelo, e aqui no Rio de Janeiro E aqui no Mainão, vira de galadeira Vem passar no Munique do Rio de Janeiro Com mais de Trinidad, Brincar e o Neto Com um café, sempre no meu Deus E aqui no Pernambuco, foi por um monte mesmo Eu vou casar e a gente deixou da bici, me dizem E você vai chegar mesmo Valeu, obrigado pela presença, com isso é o que me dá, e dá a bici Eu venci a mim, a roupa eu sentava que a tua chanta Eu vou casar e a pici, me dá a bici Eu venci a mim, a minha irmã, a minha chanta Eu venci a mim, a minha chanta Vai me arrepender Vendo o melhor que na vida da Deus Sabe no dever que eu fui sempre E aqui na brincarinha Com um café sempre na mesa Vendo o melhor que na vida da Deus Vendo o chão é que sempre Obrigado a toda a condição da festa A gente fica por aqui Valeu, filho Valeu, filho Obrigado, seu cantão, seu joio, boa vez E a todos vocês que quiseram essa presença maravilhada Faça o torrinho Mas não E aí E aí E aí